Entrar em direto? Está em direto! E aí, o som está incrível, parece-me. Também já temos o set a funcionar, temos aqui pessoas a chegar. Sejam muito bem-vindos a esta emissão. A minha convidada de hoje é uma querida amiga e eu já a vou apresentar dentro de momentos, mas antes de o fazer, deixem-me só fazer um agradecimento especial a um grupo de pessoas muito especial para este canal, que são os membros e os patronos do canal. A todos eles, o meu maior obrigado por darem esse apoio ao canal, que me ajuda a ter mais meios para fazer estes vídeos, para continuar a fazer estes conteúdos. Os nomes dos patronos e dos membros estão no ecrã e eu já começo a ficar com pouco espaço no ecrã para tantos membros e patronos e isso é incrível. Muito obrigado do fundo do coração. Se ainda não são membros ou patronos, considerem tornar-se passando por patreon.com.br ou aqui mesmo no YouTube, por baixo deste vídeo, no botão que diz aderir. Podem aderir com diferentes contribuições e isso dar-vos acesso a diferentes tipos de regalias. Espreitem, explorem, sintam-se à vontade e considerem tornar-se membros e patronos. E agora sim, sem mais demoras, passo a apresentar a minha convidada desta tarde. Ela é fotógrafa e ela é uma querida amiga, senhoras e senhores, connosco hoje, Maria Vasconcelos. Olá, Maria. Como estás? Olá. Olha, seja muito bem-vinda ao estúdio. Obrigada. Obrigado por nos receberes em tua casa, não é? Obrigada a tu por me receberes, não é? És tu que me estás a receber no teu estúdio. É um recebimento mútuo, talvez. Exato. Estamos a receber-nos um ao outro. Ah, soa um pouco estranho. Olha, como é que tu estás? Como é que está a vida? Tu tens agora imensos projetos e eu já vou querer falar de muitas coisas giras que tu andas a fazer. Mas em jeito breve, e também para não começarmos a falar sobre Covid e coisas, que é um assunto que está um bocadinho cansado. Diz-me aí, como é que tu estás? Como é que está a ser a tua vida em casa? Já estás a trabalhar outra vez, ouvi dizer? Eu comecei devagarinho, sim, agora no início da semana passada. Também já mandei alguns orçamentos, mas que ainda não avançaram. Acho que estávamos à espera de perceber o que é que ia acontecer este fim de semana. Mas acho que agora vai começar a mexer qualquer coisa, espero, devagarinho. e com proteção. Mas, olha, nós estamos bem. Está em casa, por acaso, acho que conseguimos arranjar soluções para nos adaptarmos minimamente bem a esta situação. Vamos fazendo exercício, que é fundamental para nós. Ah, é? Tem estado a treinar? Temos. Tu e o Salvador fazem assim? Sim, temos a sorte de ter a minha mãe em uma quarentena conjunta, digamos, não é? Porque mora no apartamento aqui de baixo, portanto, às vezes deixamos o Mateus com a minha mãe e vamos correr só os dois. Mas na maioria das vezes aproveitamos e fazemos um dois em um. Os passeios higiênicos que nos são permitidos juntamente com o exercício físico. Então vamos os três até o jardim aqui embaixo e vamos treinando. Às vezes com o próprio do corpo do Mateus a fazer de peso. Podes trair. Ah, eu lembro, eu também fazia isso com a Alice. Eu lembro-me que a gente usava muitas vezes a Alice. Agora a Alice já é pesadita. A Alice já é pesadita. E a Alice agora já quase, já faz treinos connosco. Na verdade, tu deves saber. O Mateus, no outro dia, nós estávamos a fazer, a saltar e não sei o quê, e a respirar assim com aquela respiração. E ele começou a fazer. Em modo de motivação. Vá, estão a trabalhar bem. Continuem. Já começa a imitar e a tentar fazer gachamentos e aquelas coisas engraçadas. Eu acho que o segredo é esse, é começar a treiná-los desde cedo para eles serem atletas rapidamente. Rapidamente para poderem nos acompanhar também, acho que sim. Exatamente. Só traz coisas saláveis. Olha, Maria, estavas a perguntar-me tu em off antes da gente começar. Epá, Martim, não sei o que é que tu me vais perguntar. E eu dizia, epá, eu também não, eu gosto de não saber o que é que eu vou perguntar. Porque eu acredito que, conversando contigo, porque estas conversas, eu ainda não tentava comentar com a Beatriz Pessoa, só uma oportunidade de falarmos um bocadinho e até eu te perguntar coisas que verdadeiramente não sei. Outras coisas já sei e quero que tu contes para os nossos ouvintes dizerem. Mas, por exemplo, como é que começou a fotografia na tua vida? Tipo, quando é que começaste a trabalhar como fotógrafa? Eu não sei. Olha, eu venho de uma família de artistas, não é? Várias pessoas da área das artes, de áreas diferentes, mas tudo muito relacionado com as artes. E, portanto, eu desde muito pequenina que eu sabia que eu ia para artes. E sabia que eu ia para António Rui, que foi onde os meus pais se conheceram e andaram. Não sabia exatamente o quê. Mas, alguns ali, aos 14, 15 anos, eu também não sei especificar muito bem quando, eu comecei a tirar fotografias. E comecei a tirar fotografias com uma máquina analógica de uma padrasta que tinha feito fotografia também na António Rui e tinha material. E depois, quando eu entrei na António Rui, o António Rui é uma escola muito específica só para artes, não é? Só de artes. E tinha várias áreas que tu podias experimentar se quisesses fazer o curso geral, que foi o que eu fiz. Eu agora, hoje em dia, acho que consigo ter de uma maneira um bocadinho diferente. E depois eu tive o primeiro contacto com, digamos, com o laboratório e fiquei completamente fascinada e montei um laboratório em casa, na casa do anjo. E revelava as fotografias na casa do anjo. Ok. E tu revelavas mesmo em casa. Isso é? Ok. Uma miúda, com 15 anos, por aí. Com 15 ou 16 anos. Qual era a máquina de filme que usavas? Lembras-te? Olha, eu sei que havia uma Nikon, porque é a razão pela qual eu disse o Nikon. Porque depois aproveitei as lentes, que eram do meu cabraço, herdei as lentes dele e, portanto, só comprei o corpo quando passei para o digital. Mas antes disso, havia uma Olympus, se eu não me engano. Não faço a mínima ideia qual é o modelo, não me pergunto. Mas sei que era uma Olympus que depois avariou e eu passei a fotografar com uma Nikon. Bah, e tinha o material, portanto, depois a transição para o digital nem sequer foi uma questão qual é que eu vou escolher-se. Ah, não, Nikon, não foi uma questão. Foi simplesmente a utilização das lentes. Não são lentes boas, fixas, com umas aberturas ótimas. Portanto, não foi uma questão sequer. E pronto, e depois, mais tarde, se eu digo que queria seguir fotografia, fiz o arco. E enquanto estava no arco e nas belas artes ao mesmo tempo, surgiu a hipótese de começar a trabalhar na TVI como fotógrafa de cena. Ok. E foi como eu comecei a trabalhar, foi numa área completamente diferente do que eu faço hoje em dia, a fazer fotografia de cena. Eu podia tentar me lembrar qual era a novela da altura, mas não me lembro. Mas ainda no outro dia me cruzei, esta quarentena tem destas coisas, não é? Tu vais ver os discos e as coisas que tens, que queres olhar para as coisas que tens antigas e deparei-me com uma pasta das minhas fotografias de cena da altura. É pá, isso devia, isso devia, era material para ser partilhado com o mundo ou não? É, tens ali coisas, tens tesourinhos, tens pessoas que tu vees tipo, ai, era tão novo, era tão diferente, ou tens atores com uma grande diferença. Quer dizer, isto foi há dez, mais, dez anos. Há dez anos. E tu estás a dizer que era uma área completamente diferente da que trabalhas agora, mas não é assim tanto, porque tu continuas a fotografar atores e também modelos e também... Sim, não é tipo arquitetura para o que eu faço, não é? Não é um extremo completamente oposto, mas é muito diferente no sentido em que na fotografia de cena tu estás lá um bocadinho mais como um fotógrafo documental, é mais parecido com a fotografia documental do que com o modo ou retrato propriamente dito, em que tu fazes, montas a fotografia, não é? Porque o meu tipo de retrato é um retrato que é, que não é de estar com a câmera e tirar fotografias na rua às pessoas com as circunstâncias que estão no momento, não é? E isso era diferente e foi isso que me fez vir para a moda e para a velocidade e para os retratos. Foi que eu queria controlar tudo. Eu já tive o prazer de trabalhar contigo, no sentido em que já fui fotografado por ti. E tu tens essa característica, tu controlas a luz, tu até já tens uns gestos que quem te conhece e trabalha muito contigo, tu já fazes assim para virarmos a cabeça e fazer. A minha mão, a famosa. Exatamente. Sim, não, eu queria, eu adorava fazer, atenção, e às vezes tenho saudades de fotografar, fazer fotografia de cena. Tem um fator de adrenalina que é giro, porque não... Olha, Salvador passou aí atrás, anda aí. Está a ler. E ele não nos dá a ouvir, obviamente, a parte de fones, mas... Salvador, adeus! Mas pronto, a fotografia de cena tem uma adrenalina e aquele stress da fotografia documental que é interessante, que é, já que tens muito pouco tempo, não podes fotografar durante a ação porque não se pode ouvir a câmera, e, portanto, tens ali um tempo muito limitado para conseguir fazer fotografia que precisas, e essa adrenalina é gira e eu tinha, eu gostava, efetivamente, daquilo. Mas depois faltava uma outra parte, que era poder decidir, ah pá, não, eu não gosto deste fundo, eu preferia aquela pessoa naquele sítio, ou queres perceber, e essa necessidade de começar a compor a imagem na sua totalidade foi que me fez começar a virar mais para a área que eu trabalho agora. E qual é que foi o primeiro trabalho? Quando é que foi o dia em que tu disseste, não, espera aí, deixa-me lá, ou alguém te veio perguntar, ou alguém te veio pedir umas fotos? Não, foi super natural, porque como eu estava a estudar ainda, eu estava a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, eu comecei a fazer isso nos meus trabalhos do arco, ou seja, comecei por pedir a amigas e pessoas, e comecei a ter ideias de algumas fotografias que gostava de fazer, e comecei a pedir a amigas, para, ah, traz esta roupa, ou não, traz aquela, vamos fazer assim, tudo começou por aí, e depois eu acho que começou, como começa para quase todos os fotógrafos que começam a fazer a moda, que é contactar as agências, saber se há neofensas a precisar de fotografias, e começar a fotografar todos em modo, estamos todos a começar, e portanto, foi assim, e inclusive é que eu conheci a Ana Fontinha, uma das estudantes com quem eu ainda trabalho hoje em dia, e que eu adoro, foi, eu fui simplesmente a uma escola de produção de moda, bati à porta, e literalmente, eu não sabia se estava aberta, se não estava, fui, bati à porta e disse, olha, eu não precisava de saber se tem algum aluno de produção de moda que quisesse começar a fazer umas coisas e tal, e a Ana Fontinha estava lá, curiosamente, acho que ela estava a ter uma entrevista de trabalho, portanto, estava assim muito esquisita, não me respondeu assim muito bem, eu saí de lá a pensar, ah, não gostei nada da atitude desta pessoa, e depois marcámos um café e ela não tinha nada a ver, ela estava mesmo, era naquela situação de constrangimento, que estava a fazer uma entrevista quando eu bati à porta, então, e pronto, foi assim que eu comecei a fazer umas coisas, pronto. Sabes que uma das perguntas que eu te ia fazer, era essa, era que sugestão é que tu tens para quando se começa e não sei o quê, mas acabei de perceber que seria isso, não é? Ir bater às portas e como tu foste. Sim, eu acho que é tentar encontrar pessoas que estejam a começar como tu estás, não é? Ao nível, porque, quer dizer, podes-te dirigir a um stylist fantástico que esteja super estabelecido no mercado, mas a probabilidade de querer fotografar contigo talvez seja pequenina, não é? Portanto, e eu acho que as pessoas crescem em conjunto, e, portanto, acho que sim, é ir procurar, ver, desafiar e ver quem é aquela linha. E em termos de equipamento, porque quando se faz fotografia de moda e quando se faz essa fotografia mais controlada e trabalhada que tu fazes, é preciso um espaço, é preciso luzes, é preciso todo um equipamento? Tu já tinhas isso tudo? Como é que gerias essa parte? Não tinha luz, não tinha luz, tinha o equipamento, por acaso tinha já um equipamento razoável por ter herdado as lentes, não é? Portanto, só tive que investir no corpo e depois já tinha uma boa quantidade de lentes sem ter que fazer um investimento muito grande. E, obviamente, não tinha luz e não tinha espaço, portanto, comecei a trabalhar, única e exclusivamente, com luz natural. Como eu estava a estudar no arco, e eu fiz o curso de três anos no arco, quando eu cheguei ao fim, nós já tínhamos aulas de iluminação, e, portanto, cheguei a fazer umas coisas no próprio do arco, utilizando o material de lá, a nível de iluminação. E depois tive que ir investindo, devagarinho. A certa altura, cheguei a ter o meu estúdio, que hoje em dia não tenho, e que eu cheguei à conclusão, a certa altura eu larguei o estúdio porque eu cheguei à conclusão que a maioria dos meus clientes preferia fotografar, imagina, sempre que eu ia fazer publicidade ou retratos, as pessoas preferiam fotografar nos seus próprios espaços. E, então, eu passei a ter o meu material móvel e a andar atrás para a frente com ele, mais do que... Qual é que é? O quê? Desculpa, isto é tão pequeno delay, às vezes eu apanho no silêncio o teu, mas depois já te estou a atropelar quando tu me ouves. Desculpa por isso. Não vou. E é só perguntar, hoje em dia, para que tipo de retrato é que tu és mais procurada? É para esse, nos clientes procurando para o seu próprio espaço, os modelos e as fotos? Não, hoje em dia sou muito procurada para fazer headshots e nos headshots nós fotografamos no espaço da maquiadora com quem eu trabalho 90% das vezes, que é a Danila, e que tem um espaço enorme. e que tem todas as condições e, portanto, nós fazemos lá, até porque ela tem todo o kit dela lá e é mais fácil para fazer maquiagem e cabelos no sítio onde depois vais fotografar. Mas isto a título individual, de atores individuais, porque quando me contratam de uma empresa que quer retratos da equipa, normalmente as pessoas querem que eu me dirija ao local, porque não querem ter 10 pessoas paradas num dia de trabalho. Então preferem que eu esteja lá e as pessoas vão saindo da sua secretária e vão fotografando e depois regressam para a secretária para continuar a trabalhar e não têm que estar dependentes. Acontecia muito isso, por exemplo, quando eu vou fotografar para a Rádio Renascença ou para a Rádio Comercial, porque eles estão a trabalhar, não é? E às vezes, inclusivamente, nós tínhamos que estar a gerir, ah, não, agora aquela pessoa está no ar, temos que ficar à espera, vamos fotografar a outra pessoa que já cá está, mas ir gerindo, porque senão, a nível, assim, coletivo, as pessoas têm que estar todas paradas e perdem um dia de trabalho. Olha, isso é muito fixe. Tu estavas a dizer há bocado que usavas Nikon, eu não tinha ideia que tu usavas Canon ou não. O que é que tu estás a usar agora? É Nikon mesmo? Sempre, sempre foi Nikon. Sempre foi Nikon, não estou a fazer confissão, porque eu, na verdade, como tu sabes, sou um curioso da fotografia e já vou fazendo os meus trabalhinhos como fotógrafo. E muito bem, e muito bem. Obrigado. E pronto, e há tempos quando eu vi, quando eu fotografei contigo, que tinha ficado com essa ideia, mas realmente, na altura, se calhar, o meu olho não era tão atento como é agora. Nikon, muito bem, muito bem. Eu não sou muito dessa luta entre a Canon e a Nikon, percebe? Não é uma coisa que, se me der uma Canon para fotografar, eu fotografe com uma Canon. Demora aquele tempinho que tu precisas de te habituar à interface, não é? Que são coisas que são muito automáticas quando tu estás habituado a trabalhar com equipamento. é como passar do Android para um Mac, não é? Mas para um iPhone. Mas não acho que seja assim. Não é isso que vai fazer a fotografia melhor ou pior, portanto. E já vamos chegar ao facto agora de fotografares até à distância via iPhone ou iPad, eu não sei como é que tu fazes, mas eu já te ia perguntar isso porque vou-te desafiar para fazermos aqui uma coisa, que é uma rubrica, que já é uma rubrica do canal, que é basicamente, eu vou abrir aqui o teu Instagram, se tu concordares, se não tiveres nada... Podes, podes, podes abrir, sim, força. Vou abrir aqui o teu Instagram para te fazer algumas perguntas sobre estes teus últimos trabalhos. Ok. Nomeadamente estes trabalhos à distância, começando se calhar pelo fim. Tu se calhar agora... Estás a ver a emissão em direto? Consegues ver neste momento? Ainda não apareceu. Ok, então agora já deve aparecer dentro de momentos, mas pronto, posso-te já dizer que estou aqui a olhar, por exemplo, para esta primeira sequência de três fotografias, com esta modelo que está dentro dos... Sim. Como é que tu fazes estas fotografias? Isto é feito com o iPhone à distância? Como é que isto funciona? Estes novos... Já tenho visto vários fotógrafos fazerem isto? Sim, sim. Há vários fotógrafos a fazerem isto. Eu, pronto, eu não sei. Eu acho que a maioria dos fotógrafos estão a fazer por FaceTime. Eu não estou a fazer especificamente por FaceTime, porque como o meu telemóvel em Android eu não tenho FaceTime, FaceTime é da Apple. E, portanto, estou a fazer numa aplicação semelhante. Testei duas ou três para tentar perceber qual é que tinha a melhor qualidade. E acabei por escolher... Bem, não me interessa. Mas estamos a fotografar. Elas estão com o telefone delas. E eu estou com a aplicação no computador para tentar ter um bocadinho mais de qualidade. Estou a fazer print screens da imagem no meu computador que tem um ecrão um bocadinho maior que o telemóvel e, portanto, estou a tentar tirar a mais quantidade de pixels possível da imagem. Portanto, eu estou no computador e elas estão com o telefone. E... Bem, com a Diana foi particularmente mais simples porque a Diana é modelo, mas começou a fotografar já há uns tempos. Tem coisas muito giras também. Nota-se, por exemplo, é engraçado na fotografia dela, nota-se que ela é modelo e que tem um sentido estético já bastante apurado. E, portanto, ela tem material em casa. E, então, isso facilitou. Tinha, por exemplo, um tripé que as outras pessoas não tinham e que faz logo uma diferença enorme porque tem uma maior liberdade de escolher um ângulo e de fazer pequenos ajustes que são um bocadinho mais complicados, foram um bocadinho mais complicados que as outras pessoas. E a Diana, ela aparece nestas fotografias na casa do banho e depois aparece numas em fundo preto. Especificamente também porque ela tinha um fundo em casa, um fundo de estúdio. Ela tem um estúdio em casa. E, portanto, a coisa foi um bocadinho mais fácil com ela. Mas não é fácil. E, especialmente, não é fácil para elas, para os modelos, porque têm que fazer tudo. Tudo. Vai para o sítio. Deixa-me ver. Ah, ok. Se calhar tens que pôr o telefone um bocadinho mais para a esquerda. Levanta-te outra vez. Vem até o telefone. Põe o telefone para a esquerda. Volta para o sítio. Ah, foi um bocadinho mais. Levanta-te outra vez. Volta para trás. Não sei o quê, neném. É muito cansativo para elas. E eu estou sentadinha no meu computador. E não conseguem ver, se calhar, a tua mão? Não consegues? A cena da mão não funciona tanto, não é? Não funciona tanto porque a maioria eu fotografei com a câmera de trás. Ou seja, não com a câmera de selfie. Houve algumas pessoas que fizeram com a câmera de selfie. Mas eu, a certa altura, percebi a qualidade da imagem não melhorava. Ao contrário do que acontece quando nós estamos com o nosso telefone. que há uma diferença de qualidade. A qualidade aqui não se alterava no sentido em que é a qualidade sempre de uma videochamada que é péssima. Mas a maneira como a luz reagia era diferente. E eu percebi isso ao fim de duas ou três. Ou seja, a câmera de trás consegue lidar com as altas luzes melhor do que a câmera de selfie. A câmera de selfie tentava abrir a imagem mais porque normalmente é para retratos, não é? E ficava tudo um bocadinho mais estourado. Portanto, sim, algumas pessoas estavam a ver-se outras não faziam ideia do que é que estavam a acontecer só ouviam a minha voz a mandar me dados. Isso é incrível. Olha, Maria, vou-te pedir aqui 10 segundos porque parece-me que a Alice acordou. Vou-lhe só abrir a porta e pôr aqui... Força, força, força. Portanto, voltamos dentro de momentos à emissão. Vou pôr aqui um jinglezinho que eu agora tenho. Para as soluções. Certa. Musiquinha. Exatamente. Volto já, já, já. 3, 10 segundos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pôr aqui o iPad ao pé do pai. Alô, alô, Mary. Já está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, está bem. Vamos voltar à emissão. Olá de novo a toda a gente. Estamos aqui na emissão com a grande fotógrafa Maria Vasconcelos. Isto foi um pequeno interlúdio. O que é que acharam deste interlúdio? Não foi... Foi uma boa pausa para voltarmos aqui. Para retirar um bocadinho. Tipo intervalo. E agora eu posso começar a tentar vender este espaço a marcas, não é? Agora nos interlúdios. Sim, pôs aqui uns anúnciozinhos. Um anúnciozinho. Do que é que estás a fazer? Umas vendas de alguma coisa? Enfim, olha, Maria, vamos continuar aqui com esta coisa que nós estávamos a ver destes trabalhos à distância. Isto tem um nome já? Tipo... Olha, tem... Stream photo, stream shoot. Tem o nome que eu acho que a maioria das pessoas está a dar, que é Quarentine Shoot. Não tem um nome assim muito original. Pronto. Quarentine Shoot. E assim ficará. Olha, eu vou... Temos aqui, não sei se estás a ver o chat também, eu agora fiquei sem espaço para o computador, mas temos aqui algumas perguntas. Eu tenho o chat, mas não me aparece nada, só estás tu. Portanto, se calhar não está a funcionar muito bem. Não, não, mas já temos aqui perguntas, que é o meu amigo Hugo Zagallo de Lima, parceiro do meu podcast Maus Hábitos, não sei se o conheces, é um podcast muito giro sobre desenvolvimento pessoal. Deixa aqui umas perguntas interessantes. Obrigado, Hugo, pela tua presença e pelas tuas perguntas. Ele diz, olá, normalmente sabes qual é que é The Shot quando estás a tirar as fotos ou demoras muito tempo a escolher a melhor foto? Mas estamos a falar no momento em que estou a fotografar ou no momento em que estou a escolher? Não sabemos, não é? Portanto, deixa-me tentar responder às duas versões. Olha, quando eu estou a fotografar, muitas vezes, se eu acho que a foto está feita, se é aquela, geralmente eu falo de fotografar e não fotografo mais. Portanto, eu não fico a clicar só porque sim. Às vezes, às vezes, se esse clique acontece muito no início, eu decido, ok, para mim já está, mas bora fazer mais um só por descargar consciência, porque às vezes esse clique acontece nos primeiros cinco e tu pensas, ah, não é possível, tipo, se fizermos esta foto em cinco cliques vamos fazer melhor em 30. E cliques mais um pouquinho. E 90% das vezes acabas por ficar com a primeira ou com a segunda clique que fizeste e o instinto estava certo, aquela era a foto e não consegues, por mais que queiras replicar aquilo ou fazer melhor do que aquilo. Outras vezes, eu acho que tenho a foto, eu marco, normalmente na máquina marco a foto e depois quando vou ver no computador percebo-me que há outras que me passaram despercebidas na altura e que estão melhores e escolho no computador, mas eu mesmo no computador sou rápida a escolher. Eu passo muito rápido das fotos, tanto que às vezes quando eu peço ajuda as pessoas ficam, não, não, calma, volta para trás, eu sou muito rápida a passar as fotografias para se escolher. E depois, normalmente, peço uma opinião, se estiver indecisa, entre duas ou três, peço uma opinião ou duas, algumas pessoas para ter um olhar externo, porque às vezes nós temos uma ligação emocional de alguma forma com a fotografia e estamos muito ligados a uma imagem que não sabemos bem por que razão e depois as outras pessoas não acham essa imagem assim extremamente tão especial como tu achas. Às vezes eu bato o pé e digo, não interessa, eu gosto desta, portanto vai esta. Outras vezes aceito a opinião externa, principalmente se duas ou três pessoas forem concisas na mesma opinião e ok, então vai a outra. Já te aconteceu alguma vez teres, tipo, modelo ou quem foi fotografado a dizer, não, eu gosto imenso desta foto e dizer, epá, essa não vai, essa não vai porque eu não gosto dessa e... Apá, normalmente, se alguém me disser gosta... Há um consenso, não é? Se alguém disser, ah, eu gosto imenso desta fotografia versus outra que eu gosto mais, normalmente eu tento argumentar e explicar porquê que eu gosto mais da outra. Porque normalmente eu estou a olhar para cor menores que a outra pessoa não olhou, sei lá, ah, a mão aqui está mais elegante, aqui o teu cabelo está mais não sei o quê. Enquanto que a modelo normalmente está a olhar para aqueles defeitezinhos que tu vês ao espelho e que só tu é que vês, que é tipo a minha narina. Aqui nota-se que é um bocadinho mais alta da esquerda do que da direita, estás a perceber? Porque nós olhamos para os nossos pequenos defeitos de uma maneira que as outras pessoas de fora não veem, não é? E se acontece mesmo comigo, quando me tiram uma fotografia, é difícil eu conseguir olhar para a fotografia como um todo e mesmo sem fotógrafa e não olhar para os pequenos defeitos que eu vejo e que me irritam quando eu olho ao espelho diariamente, não é? Portanto, normalmente eu tento justificar porquê que a outra imagem é melhor. Em última instância, eu digo, pronto, vou avaliar essa possibilidade e depois digo-te qual é que explica. Exato. Exato. Vou avaliar e depois digo-te as fotos que eu escolhi. Olha, o Zagallo está aqui a fazer outra pergunta que também é interessante. Ele diz, podes falar um pouco sobre aquela dança que existe entre a modelo e a fotógrafa? Como é que tu descreves isso? Portanto, ele chama-lhe dança. Tu sentes isso? Sentes isso como uma dança? Depende do modelo. Há modelos com quem tu sentes que efetivamente é quase um ritual, em especial de pessoas que tu fotografas mais do que uma vez. Tu sentes que vai crescendo ali uma dinâmica e uma maneira quase que tu deixas de precisar de falar para fotografar aquela pessoa. isso acontece mais vezes com atores, porque eu fotografo mesmo os atores mais vezes do que os modelos, não é? Mas já não aconteceu fotografar modelos mais que uma vez e acontece com alguma regularidade. a Diana, por exemplo, que eu fotografei, na verdade eu fotografei uma vez, mas fizemos duas sessões para esta sessão de quarentena, mas eu já fotografei a Diana para em mais umas três ou quatro vezes sem ser além desta sessão e ela já me conhece, eu já conheço ela, eu já sei o que é que funciona e o que é que não funciona. Portanto, sim, há assim uma dinâmica. Eu falo bastante, eu não sou o tipo de fotógrafo que só está parado a clicar no botão, eu tento comunicar com a pessoa. Pergunto geralmente se preferem ver, se querem ver para perceber a dinâmica. Ver como? Ir vendo as fotos à medida que estás a tirar? Sim, sim, eu pergunto às pessoas, porque há pessoas que odeiam ver, mas eu pessoalmente acho que ajuda quando tu consegues compreender o que é que está a ficar bonito e o que é que a pessoa quer diferente. Também utilizo muito imagens de referência e de inspiração para poder mostrar à pessoa qual é o mudo que tu há procura. E muitas vezes vou lá tocar na pessoa e pôr a pessoa no sítio se achar que é mais rápido. E há pessoas que isso é efetivamente necessário e que não conseguem compreender. Já tenho aí um manquiz, por exemplo, nem que seja pela dificuldade de linguagem. Às vezes há modelos que vêm de vários países e não falam muito bem inglês e comunicação é algo complicada e portanto aí há uma necessidade maior de mostrar coisas e ir lá mexer. Acabas por estar mais dependente de uma linguagem corporal do que verbal. porque há essa barreira mais difícil de ultrapassar. Sem dúvida. Só dizer que temos aqui mais malta nos setas chegar. Arroz Cigala diz oi pessoal, grande Martinho, o teu conteúdo faz muita falta aqui no YouTube. Tu, obrigado por isso. Um grande abraço. Arroz Cigala. Será isto o Arroz Cigala propriamente dito? Estávamos nós a falar de marcas. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Um potencial. Um potencial. Um potencial parceiro. Quem sabe. Olha, deixa eu só fazer... Hashtag Pub. Hashtag Pub, exatamente. Assim, quando aparecer a Alice já não tenho que ver aquele gráfico. Eu achei giro um padrão meio psicodélico. Era giro. Era giro. Era giro, não era? Olha, por falar em padrões psicodélicos, deixa-me fazer-te uma pergunta aqui sobre o nosso amigo Eric Ribeiro. Porque surge esta curiosidade de saber que... O Eric, fizeste uma sessão também à distância. Certo. E aqui, como é que vocês... Portanto, toda esta cenografia, desde as roupas do Eric até toda a decoração da sala, vocês fazem isto em conjunto? Ou a sala do Eric já é assim e tu só tiveste... Bem, a sala do Eric é incrível. A casa toda do Eric é incrível. E era... Um grande abraço, Eric, se estiveres a ver este vídeo. Traz cenário, traz cenário que era maravilhoso. O que eu fiz com o Eric é o que eu faço com toda a gente. Eu ligo ou troco áudios ou vídeos durante o dia, dependendo se o Mateus está a dormir ou não. E as pessoas mostram-me o que é que têm em casa. Eu tento, normalmente, pensar numa ideia, numa coisa que funcione para as locations, para as coisas que as pessoas têm disponíveis em casa, não é? Porque não dá para decidir que quer fazer uma coisa com uma parede vermelha se a pessoa não tem uma parede vermelha em casa. Portanto, a primeira coisa que eu faço é perceber, olha, alinhas, não alinhas, tenho esta ideia, tens isto em casa, não tens? Posso ver um bocadinho de cenários que aches que funcionam e depois é que decidimos o que é que vamos fazer. Com o Eric foi um bocadinho diferente porque eu sabia que eu queria fotografar com o Caravos para celebrar o 25 de Abril. Ah, ok. Isto foi no dia 25 de Abril. Foi no dia 25 de Abril. E, portanto, isso eu tinha a certeza. Eu tinha a certeza que, enquanto estava a fazer as sessões, eu pensei, ah, era giro fazer uma sessão específica para o 25 de Abril, pá, mas não apetece fazer só uma sessão típica com os cravos, mas se é para fazer uma coisa é para marcar de alguma forma efetivamente o dia da liberdade e da liberdade de expressão de tudo, todo tipo de liberdade. e automaticamente lembrei-me do Eric e desafiei-o e ele alinhou-o logo, foi muito fixe. Grande Eric. E depois foi em conjunto com ele. Ele mostrou umas coisas que tinha, coisas que achámos que faziam mais sentido e escolhemos algumas coisas. Fizemos também uma fotografia com uma coisa que não apareceu, que é um cavalo que ele tem em casa que é maravilhoso. Um cavalo, né? Um cavalo daqueles tipos, não é de carrossel, mas é parecido, pá, estava muito fixe. Ok. Mas de repente ficou muito escuro o dia e a fotografia acabou por não funcionar tão bem e acabaram por não usar, que eu tenho pena, porque era um acessório que eu não ia arranjar em casa de mais ninguém. Portanto... Muito fixe, pá, o Eric é incrível. Sou grande fã dele. Grande amigo e grande fã. Olha, Ana Varela. Entrou no chat. Ana Varela. Não sei se conheces. Não sei, não. Acho que nunca fotografei. Famosa atriz. Nunca fotografaste a Ana Varela, não é? Não. Na verdade, a Ana Varela aparece já duas filas abaixo a seguir ao Eric. Podemos ver, se calhar podemos falar das fotografias da Ana, acho que ela não se vai importar, porque vocês já têm uma química, já se conhecem há muitos anos, são muito amigas. Eu sei que a Ana trabalha muito contigo e ela procura-te. Como é que é ter este nível de intimidade, não digo, e de cumplicidade com uma modelo? Vocês já quase nem precisam de falar, não é? Sim, a Ana é um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é o tipo de pessoa que tu já fotografaste muitas vezes e não precisas, além de eu já ter fotografado a Ana muitas vezes, é muito, minha amiga é muito minha próxima, portanto eu conheço a Ana muito bem e eu percebo imediatamente quando a Ana não está muito satisfeita com uma fotografia ou ao contrário, ou ela também percebe muito bem quando eu não estou a ficar muito contente com o que estou a fazer. Incrível. E isso é muito fixe porque cortas, fazes corta-mato, não é? Tu estás numa sessão fotográfica e aí tu decides, opa, alguma razão às vezes as coisas não estão a funcionar, não é culpa, não é de ninguém, mas não estão. E então quando tu consegues ter a vontade com a pessoa para tipo, ok, vamos desistir desta, vamos passar para a frente, não vale a pena desistir, consegues atingir resultados completamente diferentes, portanto, além de que a Ana é linda de morrer e portanto é fácil em fotografá-la e que ela fique bem, não é? É. Portanto, sim, fotografar a Ana para mim é sempre incrível, incrível porque a minha amiga e nós entendemos muito bem, incrível porque é extremamente fotogênica, é muito exigente como eu sou e portanto entendemos a esse nível, não fica aburrecida a pessoas que ao fim de um tempo eu estou a ser tão picuinhas de se calar com um promenor que ficam ah, pronto, já está, já tens a foto, não sei o que, não é? E a Ana ao contrário, não saímos daqui enquanto não estiver perfeito, para as duas. E isso é fixe, eu gosto disso. Exato. Pois, é fixe e o que eu ia dizer é que a Ana agora até está a investir em material, portanto, aqui não sei se nesta sessão ela já tinha o seu tripé. Não, não tinha, não tinha. É uma pena. Ok, tiveram que fazer ainda sem tripé, mas pronto, se agora repetirem as sessões a Ana já tem tripé. Quer dizer, acho eu, não sei, alguém me disse. Sim, não sabes também, não é? E o que é que eu ia dizer? Ah, e a Ana também está agora a investir em equipamento fotográfico, portanto, a Ana também vai se tornar uma do-it-yourself woman. Muito exigente, não é, Martim? Pois, eu não comentei o facto de... porque tu estavas a dizer que é fácil fotografar a Ana por ela ser muito bonita. De facto, a Ana é a mulher mais bonita do mundo, não há qualquer questão quanto a isso. Mas quanto a ser fácil de fotografar, eu não posso dizer o mesmo. Porque eu estou-lhe sempre a mandar fotos a dizer curtes esta, curtes esta. E ela, Martim, não, apaga já isso. No grupo da família, ela não me deixa publicar as fotos porque diz que está com uma cara, não sei o quê. Mas pronto, não entendo muito. Mas as fotografias pessoais são diferentes, as fotografias propositadamente fotografadas para ser com um objetivo, não é? Sim, ok. Ok. Eu acho que isso faz toda a diferença quando estás a fotografar, porque estás a fotografar ou tirar a atitude, estás a olhar para outros pormenores. Mas sim, eu acho que é fácil de fotografar porque é muito fotogénica e há uma dinâmica a fotografar. Agora, que é uma pessoa exigente e não fica satisfeita com qualquer fotografia, isso sim, isso é outra questão. Sim. Eu, por um lado, acho bem. Quer dizer, eu acho bem, ainda por cima, quando a Ana está numa ascensão meteórica em termos de carreira e, portanto, eu acho que essa preocupação é importante. E, portanto, eu respeito. Eu respeito e não publico as fotos que ela não me deixa publicar. São quase todas. Olha, vamos avançar aqui um pouco, descer um bocadinho mais a tua cronologia para falar aqui de outro tipo de fotografia. Portanto, já estamos a entrar em época pré-quarentena. 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 Temos aqui uma sessão. Olha, vamos pegar aqui, estou a gostar deste pantone. que sessão foi esta que estamos a ver aqui? Tu estás a ver com delay, mas eu já te vou dizer aqui pela legenda. Yom.pt, portanto, there is a new brand in town. Ah, ok. Estou a adorar este teal and orange. Como se chama este pantone? Esse decor era incrível, era inacreditável. Isto é super cinematográfico. O que é que foi esta sessão? Isto foi em Tavira. Não sei especificar exatamente aonde. Era um alojamento local de um grupo assim mais ecológico, mas uma comunidade que tem um alojamento para alugar para algumas pessoas. E aquilo era lindo, maravilhoso, parecia que estávamos no meio de barrocos com estes muros em terra de cota, as casas eram muito chias. Eu particularmente não achei a maior graça do mundo porque aquilo era muito natureza. e eu tenho pânico, pavor de aranhas e havia muitas. Ah, é? É. Portanto, durante o dia enquanto eu estava a fotografar, lindo, incrível, maravilhoso. À noite quando eu tive que dormir lá e só pensava nas aranhas, acontece que eu fui dormir para o carro. Ok. Mas tiveste algum encontro e me... Mas viram, portanto, alguma aranha te tiveste em contacto com alguma... Sim, sim. Mas estamos a falar, aranhas, assim, pela tua mão, mostra-me só o tamanho, só para eu perceber... Ah pá, não eram tarântulas, não é? Mas eram, sim, também não é de dois euros, mas de aquelas gordinhas, não é? Tipo, as perninhas, não só as pernas, aquelas pernas... Perninhas, via os pelos. Não, eram gordinhas, tinham um bocadinho de pelo e aquelas eram beijos, que eram coisa horrorosa, nojenta, sinistra. Pois não, aranhas beijos, eu também não... Professor, aranhas vermelhas é uma coisa, agora beijos... É pá, não. Tipo, não sei explicar. Aquelas pareciam meio transparentes. Enfim, não é racional, eu sei que elas têm mais medo de mim do que o delas. Ou melhor, elas têm mais medo dos humanos do que os humanos delas, mas eu, Maria Vasconcelos, tenho mais medo delas do que elas têm de mim. E, portanto, foi do bem para o carro. Sabes que aranhas normalmente é sinal de dinheiro, pode ser sinal de dinheiro. Acho que é uma coisa que as pessoas dizem elas próprias para poderem tolerar a existência desse animal, mas... Esse animal maligno. Enfim, mas isto sobre as fotografias. A marca Nova, muito gira, mesmo muito gira. Iome, não é? Iome. E a modelo que eu nunca tinha fotografado é a Lua, que também adorei trabalhar com ela. É pá, e apanhámos uns dias ótimos e fizemos umas fotografias muito giras. Eu também gosto muito desse trabalho. e das cores que... Esta aqui, por exemplo, as cores estão incríveis. Esta com a boca dela com uma... Uma... Uma faixa. Um pão de vermelho. Uma faixa, sim, sim, sim. Essa fotografia foi total autoria criativa do Tom, que é uma criadora incrível. E ele, pronto, quis ter a ideia de fazer a fotografia e ser o cinto do Kimon e ficou incrível. Ficou muito giro. Grande trabalho. Parabéns. Obrigada. Muito, muito fixe. Olha, e descendo aqui um bocadinho, não querendo entrar em fotos mais privadas, mas estiveste a viajar. Isto aqui foi... Estas fotos de viagem são... Itália? São Itália, já. Cinco a Terra? Cinco a Terra. Tivemos a Cinco a Terra, Florença, Roma. Passámos em Pisa também. E terminámos em Nápoles. Ainda estivemos em mais uns sítios e foi uma viagem muito gira que nós adorámos fazer com o Mateus muito pelo Canino. E aqui, quando vais de viagem, levas câmera grande ou este é telefone? Não. É telefone. É telefone do Salvador, que é ótimo. Mas, não, eu só tenho uma câmera, que é a minha máquina de trabalho. E, portanto, não, eu não arrisco. Eu acho curioso que... Desculpa, não te quero interromper. Lá está, é o tal delay que eu tento aproveitar quando há um pequeno silêncio. Eu noto isso nos fotógrafos, como eu vou dizer iniciantes ou amadores, que é... Há uma grande... Deixa-me só fazer aqui a transição para se ver eu a falar. Há uma grande vontade e sempre uma grande... Achamos sempre que as câmaras são muito importantes, que temos que ter a melhor câmera, que temos que estar sempre a trocar de câmera, que temos que ver qual é que é. Opa, eu desde que comecei a fotografar já comprei e vendi 30 mil câmaras. E quando pensamos num fotógrafo profissional como tu, ou que já trabalha há muito mais anos, percebemos que às tantas és fiel ou leal a uma câmera ou a uma marca e aprendes a mexer com ela e depois o resto não é. Sim, eu não sinto constantemente a necessidade de estar a trocar de câmera de todo. Por acaso agora já sinto a necessidade de trocar novamente de câmera por uma questão de que fotografei há pouco tempo com uma câmera seguintes à minha e a evolução a nível de trabalhar em luzes baixas é incrível. E passei pela experiência de fazer um trabalho que tinha muito pouca luz e que senti que a minha máquina agora já podia ser outra e ter outra capacidade para não ter este problema. Mas eu normalmente só troco câmera quando eu sinto que efetivamente a minha já está completamente ultrapassada ou já não preenche os meus requisitos. Porque a máquina pode estar ultrapassada, mas preenche perfeitamente os meus requisitos, se eu estiver a fotografar só para a revista, a minha máquina é mais do que o suficiente. Eu sinto que agora se calhar para algumas campanhas de outdoor começa a ser curta e quando assim é eu tenho que equacionar a alugar outra câmera. Qual é que é a tua... podemos ver a tua máquina? Posso-te pedir enquanto vou buscar também um copo de água para a Alice que está aqui tadinha cheia de sede? Podemos ver a tua máquina? Isto é coisa geek. Sim, tenho que ir buscar. Já, já, eu vou buscar também aqui um copo de água. Boa, vamos lá, vamos a ver isso. Desta vez não pus o... Desta vez não pus o nosso jingle separador. Malta, estou a ver aí muita malta no chat que está muito silenciosa. Façam perguntas à Maria também. Aproveitem que ela está aqui que vai responder a tudo o que vocês perguntarem. Estou de volta. Bem-vinda de volta, Maria. Estava aqui eu a incentivar o nosso público a fazer as suas perguntas e questões relacionadas com fotografia ou não, ou com lifestyle. Já agora, se calhar já repararam, a Maria tem uma das casas mais fotogénicas que existe em Lisboa. Tu, essa casa já foi, já chegaste a alugá-la para fazer ou não? Já esteve em orçamento para, já esteve em orçamento, ainda não chegou a ser adjudicada, mas já esteve na fila, sim. Mas tem alta potencial. Se eu tivesse dinheiro, alugava-te e fazia aí as minhas sessões todas. Mas como eu sou um pobretanas, vivo do YouTube, agora cada vez mais. Não, é giro, é assim, senhora. E é de nossa autoria, portanto, nós temos muito prazer. É isso, foi toda desenhada por vocês, não é? Por ti e pelo Salvador. Isso é muito fixe. Lá está, o teu sentido estético. Se bem que ontem, quando eu te pedi uma fotografia, foi engraçado, eu pedi uma fotografia à Maria. Ah, pai, é uma vergonha. Tens que fazer uma sessão a ti própria. Tens que pôr o Salvador a fotografar ou alguma coisa assim. Eu tenho umas coisas antigas, não é? Daquela fase, lá está, que tu ainda fazes autorretratos e aquelas coisas. E tenho umas coisas muito antigas, mas de facto, uma coisa minimamente atual. Não tenho e depois, eu sou sempre a pessoa que tira fotografias. Sou sempre eu que estou com o telefone a tirar fotografias às outras pessoas. Então, ou tenho selfies com o Salvador, ou com amigos, ou com o Mateus, ou fotografias sozinha, eu não tenho. Sabes o que é que devias fazer? Devias começar a fazer autorretratos. Não, e nós acabámos por utilizar uma fotografia muito gira da tua autoria, não é? Da minha autoria. Tivessem que ser tu e repescar uma fotografia minha. É, que tu mandaste-me uma que não era, a fotografia que tu me mandaste era perfeitamente válida e estavas muito bonita e estava tudo bem. Mas eu disse, epá, espera aí, deixa-me lá ver aqui uma coisa. E eu fui buscá-la ao nosso histórico do WhatsApp, nem foi preciso ir... Ah, ok. Mas, espera aí, uma vez mandei fotografias à Maria. E assim aproveitei para fazer publicidade às minhas fotografias. Eu achei-te muito bem porque as fotografias estão muito giras. Fizemos umas fotografias muito giras nesse dia. Que foi nos anos de Alice. Foi um dia muito giras. Foi nos anos de Alice, no segundo aniversário, se não me engano. Essas fotografias. Até porque a Alice já tem três anos. Mas olha, vamos falar de guia. Mostra-me lá, então, esse maquinão. Era a minha... Foi os anos da Alice. Olha, a Alice diz... Foi os meus anos, diz a Alice. Então, querida. Foi assim, querida. Ora, é uma de 800. Não, é isso. É isso. De 800. Desculpa, estava a Alice a dizer os anos que tinha. É uma de 800. Um minicone de 800 que, neste momento, tem uma 50 milímetros. Ajuda-me aqui a perceber. Em termos... Fala-me equivalente a uma Canon, por exemplo. Essa seria equivalente a uma quê? Uma 5D? Quer dizer, é uma full frame? É full frame e filma, não se faz ideia qual é o equivalente a Canon. Como te disse, não sou super atenta aos modelos e não ligo muito essa comparação de umas com as outras. Mas, portanto, não sei mesmo, não faço ideia sequer qual é que é. Quais é que foram as últimas câmeras de ti? Portanto, não sei dizer qual é o equivalente. Mas, se calhar, alguns dos teus seguidores são capazes de saber. Eu estou a estranhar, porque normalmente temos muitos fotógrafos a assistir a estas emissões e, neste momento, nenhum se está a pronunciar. Portanto, eu vou, se calhar, acreditar que nenhum deles estará presente. Mas vão rever, certamente, este episódio. Até porque sei que muitos deles são teus fãs. Inclusivamente, o Paulo Stortes, onde tu foste, estiveste no programa dele há dois dias? Há dois dias, sim. O Paulo Stortes também vai ser convidado aqui. Estiveram a falar, muito bem. Mas conta-me, então, mostra-me outra vez esta câmera. D-800. Essa lente que tu tens aí é qual? 35? É uma 50. 50. Muito bem. Aí está ela. Este é um... Deve ser uma 5D, não é? Uma coisa assim, semelhante. É capaz. Sim. Muito bem. Tu faz no Canon? Não, eu agora vendi todas as minhas Canons e comprei Fuji. Comprei. Eu agora só estou a usar Fujifilm. Vendi tudo. Então, tenho uma X-T3, uma X-Pro2 e uma X-100F. E vou parar de dizer quantas câmaras é que eu tenho, porque é um bocado ridículo. Lá está aquilo que temos há bocado. E para mim estás a falar um bocadinho de chinês, portanto... Um bocadinho de chinês. Não, são câmaras... Pá, são... Olha, atenção, temos aqui alguém a entrar no chat. JVP Gomes. Só me juntei há pouco à transmissão. Não sei se já falaram sobre isto. Se assim, ignorem a pergunta. Caso contrário, como é que começaste a trabalhar em fotografia? Pois é, já falámos sobre isso. Mas é assim, na verdade, eu ia dizer que deviam ter chegado mais cedo, mas não porque nós, eu e a Maria arrancámos um bocadinho com o programa mais cedo, porque temos os dois filhotes pequenininhos e tentámos aproveitar as horas da cesta. Mas pergunto eu, faço eu uma pergunta, que tenho feito aos meus convidados e tenho curiosidade em saber qual é que é a tua opinião. Sobre o futuro do mercado da fotografia e o que é que tu achas que vai acontecer nos próximos meses, barra, futuro? Olha, assim, numa perspetiva esperançosa, eu acho e acredito mesmo que vai voltar a haver bastante trabalho. Acho que ficou tudo em stand-by e agora vão querer arrancar tudo ao mesmo tempo. sinto as pessoas com muita vontade de trabalharem e com muita vontade de dar e de criar, e isso é incrível. Numa nota um bocadinho menos positiva, eu acho que vai haver uma tentativa de baixar os orçamentos. Porque, pronto, porque toda a gente teve um embate grande no orçamento nos últimos dois meses e, portanto, eu sinto que pode haver uma tentativa, não que eu ainda tenha sofrido disso, mas eu acho que é possível que isso aconteça. Acho que cabe à comunidade não permitir que isso vá por aí abaixo, até porque eu acho que preços que deixem dificilmente voltam a subir. Pois, vão usar esse argumento, não é? Ah, e tal, agora estamos todos mal, tenho que fazer aqui um jeitinho. Pois é, eu também acredito que isso aconteça. Mas eu acho que o trabalho vai voltar e acho que as pessoas estão todas com muita vontade de trabalhar e não é só de trabalhar, é mesmo de dedicar, de fazer bem, com um bom feeling. Portanto, espero que toda a gente tenha a capacidade de fazer valer o trabalho e que não haja um grande dumping para toda a gente, porque isso não é solução. Não me parece. Sim, de qualquer maneira, JVP Gomes, será João Pedro Gomes? Será João... Não sei, desculpa, não estou a decifrar o teu nome, mas obrigado pela tua pergunta de qualquer forma. Maria, qual é que foi a fotografia mais difícil que tu tiveste que fotografar? Olha, eu não sei, eu já apanhei algumas manequins um bocadinho difíceis, mas talvez o dia que assim que me vem à cabeça que vale a pena mencionar foi uma manequim incrível que eu fotografei. Ela é incrível e inclusive eu voltei a fotografar-la agora no projeto da quarentena. Mas ela estava extremamente mal disposta no dia, num dia em que nós fizemos um editorial. E quando eu digo extremamente mal disposta é tipo, ela não se aguentava em pé. E então foi um dia muito complicado. Nós sugerimos, olha, não faz mal, tipo, vamos todos para casa. Foi daqueles dias que correu mal desde o início. A pessoa que ia fazer os cabelos não apareceu, não disse nada. O telemóvel desligado. Ficámos quase duas horas à espelha dela de manhã e nada. Portanto, tivemos que desenrascar a maquilhadora que não tinha material porque não estava preparada, obviamente, para fazer cabelos resolver a questão. Fizemos uma ou duas fotografias e à segunda fotografia a manequim começou a sentir-se para lá de mal. Mas tipo, ir para a casa de banho e pronto, não preciso entrar em pormenores. Não saí dali e depois tivemos que parar de fotografar. Ir ir pesquisar chá, ir pesquisar não sei o quê. Ela dormiu. Ela foi fazer uma cesta e nós ficámos à espera. E a equipa toda à espera? A equipa toda à espera que ela ficasse um bocadinho melhor. Depois ela dizia, não, não, eu estou bem para fotografar. Mas era uma... E o editorial está incrível. As fotografias ficaram incríveis porque ela era incrível. E ela foi incensável porque ela fez até ao fim. Tipo, ela não parou enquanto nós não fotografámos os coordenados todos. Agora, foi um desespero porque nós só queríamos parar de vê-la a sofrer, como é óbvio. Tentar reconfortá-la de todas as maneiras possíveis e imaginárias. E ela não conseguiu, não ficava melhor que a rival. Foi mesmo a rival. Muito bem. Não te vou perguntar, obviamente, quem é a pessoa nem qual é a sessão. Mas dou os parabéns à modelo pela sua resiliência. Porque apesar de tudo, foi profissional, não é? Mostrou ser profissional. Super. E num estado que eu não... Quer dizer, eu já fui trabalhar doente, mas aquilo era para lá do normal. Incrível. E deixa-me perguntar-te então, por antites, qual é que foi a fotografia mais fácil? Ou que te deu mais prazer? Ou a coisa que correu melhor até agora? É, pá, essa é mais difícil, não é? É porque tens muitas, não é? Mas, ou não, imagino eu que sejam umas fotografias fáceis com quem tu trabalhas. Pessoas como a Ana Varela, por exemplo, que correm sempre bem. Ou não, ou não? Sim, as sessões com a Ana geralmente correm bastante bem, mas como tu não fazes só uma fotografia, tu tens aquelas fotografias em que um funcionou que foi magia à primeira, e depois, claro, tens outras que custam um bocadinho mais. Portanto, assim, overall, não sei, não consigo, é difícil, tinha que olhar para as fotografias e dizer, e tentar-te dizer, mas, por exemplo, aquelas que tu foste ver há bocadinho, da IOM, correram muito bem, correram mesmo muito bem. Ok, essa foi uma... Tudo, fizemos muitas fotografias, era um lookbook com muitas imagens, foram dois dias a fotografar e fluiu sempre tudo muito, muito bem, estava tudo numa sinergia muito boa. Não houve, assim, uma fotografia que tenha sido muito complicada de fazer. Ok. Mas, pronto. Estava aqui a abrir o teu Instagram para tentar acompanhar, ao mesmo tempo, a revoltar, a mostrar as fotografias. Deixa-me fazer-te uma pergunta que eu tenho curiosidade em saber, porque tu, apesar de tudo, para além de fotógrafa, és uma... és agente de ti própria, és uma empreendedora, no sentido em que geres a tua própria carreira enquanto fotógrafa. Que conselho é que tu tens para a malta, para fotógrafos que estão a começar ou não, sobre gestão de carreira? Olha, o meu conselho é que toda a gente se una e que se faça uma entidade reguladora. Um sindicato. Um sindicato, porque é extremamente difícil e não é justo. Nós temos que gerir a nossa carreira da maneira que o fazemos, porque o nosso contacto é direto com os clientes. Cabe por ser complicado. Somos mal vistos quando não queremos oferecer imagens ou queremos reivindicar alguns direitos e alguns... Portanto, eu sinceramente acho que a nova vaga devia se juntar à vaga que já existe e todos juntos devíamos mesmo tentar promover que houvesse um sindicato como há em diversos países. Agora, enquanto isso não acontece, é tentar ter todas as tuas regras, os teus valores, as tuas coisas num papel, adaptado à versão low cost, obviamente que depois tens que fazer um ajuste, mas quanto mais definido tiver na tua cabeça quais são os teus valores, mais difícil vai ser alguém de tentar, assim, com falinhas mansas, convencer-te a fazer mais barato. E a grande regra que eu tiro de todos estes anos, das experiências que tenho, é que tu bastas o valor uma vez. Ah, porque é só desta vez, porque agora não tenho dinheiro, mas coisa compensa para a próxima, não sei o quê, não é? Isso não existe. Já foste, não é? Fazes isso uma vez e já... A seguir querem o valor que praticaste da primeira vez, dificilmente se querem pagar mais e não aceitando, passam para o outro fotógrafo. Acho que baixar o valor não é a solução e se toda a gente estivesse em mente e se mantivesse fiel ao valor que acham que é justo para o trabalho que estão a fazer, era tudo muito mais simpático para toda a gente e que efetivamente tenham em conta o trabalho todo que têm, porque as pessoas fora da nossa profissão não têm essa noção, se calhar, mas o nosso trabalho não é só estar ali e clicar no botão. Para além de todo, obviamente, o estudo e a formação que temos e que tem que ser valorizada, há um investimento muito grande em material, o material fotográfico é muito caro, o material de estudo é muito caro e portanto esse investimento tem que ser compensado de alguma forma e depois há o tempo todo que... Se eu fizer uma ação fotográfica hoje, eu não consigo entregar as fotografias amanhã a não ser que eu esteja a trabalhar durante a noite e amanhã tenho que estar a editar e perder um dia de trabalho para entregar na segunda-feira, portanto se hoje estivesse a fotografar e tivesse que entregar as fotografias na segunda-feira, eu na verdade estou a trabalhar sábado e domingo e portanto eu não posso aceitar o trabalho amanhã. E nós não podemos só equacionar que estamos a trabalhar no dia da sessão fotográfica. Um maquiador vai, trabalha naquele dia, se tiver para casa pode aceitar outro trabalho no dia a seguir e no outro a seguir e no outro a seguir. Nós fotógrafos se calhar conseguimos aceitar talvez 3, 4 por semana e depois temos que começar a trabalhar no nosso material e não podemos aceitar mais. Portanto, todo esse tempo que envolve o nosso trabalho tem que ser contabilizado e isso é uma coisa que tem que começar a ser generalizada entre toda a gente, que o nosso trabalho não termina quando nós dizemos ok, já está, está feito o trabalho, vamos para casa. Sem dúvida, pois é, há malta que não tem mesmo essa noção e é muito ingrato. Tens toda a razão. Sabes que há dias falei com o João Firmino, que é músico, e ele deu uma sugestão parecida para os músicos se unirem também nesse sentido e para chegar a um consenso. Portanto, há aqui um paralelismo e eu concordo. Fica a dica e fica a ideia. Olha, Maria, estamos aqui já à conversa há quase uma hora e tal e eu tenho por hábito na reta final da nossa entrevista fazer aqui uma coisa chamada os 3 conselhos, que basicamente é o quê? Eu vou-te pedir 3 conselhos, um conselho de 3 diferentes áreas da vida, no sentido de me dares respostas curtas ou não, ou não precisam de ser curtas, mas... Mas já estamos aqui há uma hora e tal, portanto a hipótese vai ser mais... Para eu te deixar ir à tua vida, não sei se o Mateus já acordou e se o Salvador está a fazer sinais... Ainda não, mas deve estar mesmo, claro, já que vou. Mas então, antes de terminarmos, deixa-me perguntar-te os 3 conselhos. Estás preparada? Percebeste como é que funciona? Eu vou-te dizer uma área... Vais-me fazer uma pergunta e eu vou-te tentar responder da forma mais sábia que me for possibilitando. Olha, um conselho sobre trabalho. Sobre o trabalho. Ser o mais profissional possível e distanciar um bocadinho o lado pessoal do lado profissional. Excelente. Um conselho sobre relacionamentos. Não necessariamente amorosos. Qualquer relacionamento, para mim, as duas grandes bases são confiança e respeito. Excelente. E um conselho sobre fotografia? Um conselho sobre fotografia? Formação. Tentar reunir o máximo de formação possível, seja física, online, autodidata ou não, mas procurar saber o que é que se está a fazer porque fotografias bonitas conseguem-se fazer esporadicamente e muitas vezes acontecem-se, mas tem todo outro valor e tem todo outro prazer quando tu consegues tirar uma fotografia bonita porque a queres fazer daquela forma. Por isso, eu acho que qualquer pessoa que tenha algum interesse em fotografia, mesmo que não seja de forma profissional, se há algo que lhes dá prazer, investir em saber mais. Excelente. Formação. Fica a dica. Querida Maria, olha, muito obrigado por ter estado à conversa aqui um bocadinho comigo no Obrigada a eu. Desejo-te um bom resto de quarentena que aparentemente está na reta final, esperemos, não é? Esperemos. Se nós nos sortarmos bem. Agora cabe a nós só entrarmos devagarinho e com a lição aprendida. Mas eu acho que a coisa foi relativamente bem sucedida. Acho que... Vamos ver. Não vamos cantar vitória antes do fim do jogo. É isso mesmo. Olha, eu tenho por hábito de deixar aos meus convidados o último segmento. Se tu quiseres promover alguma coisa, dizer alguma coisa ao teu público e ao meu, onde é que te podemos seguir, por exemplo? E onde é que podemos ver o teu trabalho, por exemplo? Olha, eu confesso que abandonei a plataforma do Facebook, ele existe, mas eu não vou lá, eu não uso, portanto, não vou especificar qual é porque não justifica, mas utilizo bastante o Instagram e o meu site. No site eu tenho só o meu trabalho, no Instagram eu misturo um bocadinho o lado pessoal com o lado profissional, apesar de ser mais focado no profissional. O Instagram é underscore mariavaesconcelos e o site é mariavaesconcelos.com Muito bem. Excelente. Malta, sigam a Maria. Maria, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação no Estúdio. Obrigada. Um beijinho grande. Um beijinho. Um resto de dia bom e até breve, vamos falando. Vamos falando aí pelo mundo. Obrigado também a toda a malta que participou no chat, obviamente, e toda a malta que assistiu em direto. Obrigada pelas perguntas. Obrigado pelas perguntas. Beijinhos a todos vocês também do chat. Beijinhos patronos, beijinhos membros, beijinhos Maria e até... Amanhã não há episódio, atenção, amanhã não há emissão, retomamos na segunda-feira. Não tenho a certeza com quem, acho que é o Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto, mas já vos confirmo via Instagram. Beijinhos a todos. Beijinhos a todos.